Salve rapaziada, hoje a gente vai fazer um vídeo diferente né, tamo aqui no canal do Rodrigo E ó, configurações novas na reta final no Airzone Mobile e no PUC-X6 Pro Cês vão se surpreender que essa gameplay aqui tá, é do Rodrigo Eu vou tentar deixar o áudio do vídeo bem baixinho aqui pra gente poder de fato conversar tá Eu vou até tirar o fone pra não me atrapalhar E vocês realmente vão ver que essa gameplay dele tá muito boa Muito, muito boa tá A qualidade tá em 1080, eu acho que na hora de exportar ele não conseguiu exportar em 60 FPS Né, em 60 frames Mas ainda assim vocês vão assistir Eu vou deixar o link do canal do Rodrigo tá Aqui na descrição ele tem um método que ele ensina a fazer essas configurações do PUC-X3 Pro Pra rodar desse jeito que tá aí E vocês vão se surpreender mesmo porque na reta final a galera ainda continua insistindo no game né E a galera continua fazendo aí de certa forma o que dá pra poder jogar tá rapaziada E a gente também vai aproveitar esse vídeo tá, pra debater sobre celulares fracos né Algumas coisas tem sido contada aí, não é bem né Não é bem as coisas que a gente sabe que vai acontecer E a gente precisa debater aí de certa forma esses fatos aí tá E aí a gente vai analisando a gameplay do Rodrigo Eu vou tentar matar dois vídeos em uma só tá Porque daí evita de eu ter que lançar um vídeo agora, outro vídeo depois Então mais tarde a gente tem liberdade pra criar outra coisa beleza De fato né, antes eu obviamente vou pedir pra você se inscrever no canal do Rodrigo né Que ajudar a comunidade a crescer assim como foi com o Douglas Precho Frito tá Ajudar a comunidade a crescer, ajudar pessoas que estão ajudando pessoas tá E aí rapaziada tem enrolado uns rumores aí Eu acho que nem é rumor né, eu acho que é a galera mais de outros jogos aí que fica botando pilha na cabeça da molecada né Sobre celulares que não são compatíveis com o Airzone Mobile tá Que vão passar a ser compatíveis Eu não vi em nenhum vazamento, não vi em nenhum lugar isso tá Eu acho muito pelo contrário Eu acho que quem já rodava o jogo a 20, 30, pouquinhos FPS O máximo que vai acontecer é melhorar um pouco Também não vai haver uma salvação, uma solução né A gente viu em alguns vídeos aí os requisitos mínimos, médios né Que pelo menos foi o que foi vazado Mínimos, médios e competitivos tá Eu duvido muito que do médio, do médio pra baixo Alguém vai conseguir jogar 90, 100, 120 FPS tá E você tá vendo que a gameplay do cara tá realmente boa tá Lembrando que ele tá gravando a tela Então já tira mais um pouco da performance aí também tá do jogo Mas eu duvido muito que alguém Vou até aumentar um pouquinho o som aqui pra vocês não se perderem Eu duvido muito que alguém vá aparecer E... ou aqui a Activision, né, de fato Vá fazer de fato uma melhoria significativa Da forma que muita gente tem falado aí Principalmente criadores de conteúdo de outros jogos E é sempre com a mesma frase Ah, mas o COD Mobile roda Ah, mas o Delta Force Mobile roda Rapaziada, são jogos diferentes tá A Activision nunca escondeu de ninguém Que ela é uma empresa elitista A Microsoft tá tentando mudar isso Principalmente no BO6 agora Que deu uma baixada de requisitos mínimos, tá O jogo abaixou os requisitos mínimos Deram uma otimizada incrível nos Playstation 4, tá Eu vejo muita gente que joga no Playstation 4 falando Cara, eu jogo a 60 FPS tranquilo Aí você vai falar Nossa, 60 FPS no Playstation 4 tá de brincadeira É rapaziada, o Playstation 4 se você não sabe Ele é limitado a 60 FPS, tá Ele é limitado E ele é um videogame que a maioria dos jogos Rodam a 30, 35, a maioria dos jogos E agora o Black Ops 6 Tirando a parte dos Zombies Mas quando você joga naqueles mapas pequenos Ou mapas de multiplayer normal Sim, você consegue jogar a 60 FPS Os Zombies não dá pra jogar a 60 FPS É pesado O Battle Royale, acredito eu também Que o Warzone não vai ser conseguido jogar a 60 FPS, né E aí, é muito legal de ver todo esse trabalho Que a Treyarch teve nesse COD Principalmente em otimização Eles trouxeram muitas, mas muitas configurações Que algumas eu nem sei como é que usa, tá Pro Black Ops 6 de PC Mas aí, o que isso impacta no mobile, né É aquele caso Aí a EW, né Sendo aprimorada A gente acreditou A própria Activision veio e disse a público Em uma oportunidade que a EW teria uma nova versão A gente ainda está na EW 9, tá Mas eles meio que trabalharam bastante nesse game E fizeram com que a EW ainda assim se adaptasse ainda mais E isso obviamente vai ter um reflexo no mobile, né Outro ponto importante também Fugindo um pouquinho ali dos celulares Da gente falar É, pô, que gameplay do cara está bonita, mano Está quase, tipo, de gráfico não Mas em questão de FPS está igual meu iPhone, velho Se inscreve lá no canal do Rodrigo lá, rapaziada Ele está ajudando a galera aí que tem pouco X3 Infelizmente Ah, mas isso aí é uma obrigação da Activision Se você pesquisar, tem otimização até para a Furry Fire, velho Então para de chorar Se inscreve lá, vai ajudar o cara Para de inventar desculpas, tá ligado Para não ajudar as pessoas a crescerem E aí, a gente volta com o fato Como eu estava falando que teve melhorias para o Playstation 4 e tudo mais Isso acaba impactando o mobile Mas não da forma que a rapaziada está esperando, tá ligado Não vai rodar, mano No teu Moto G, sei lá o que Que é fraco, tá ligado Que é abaixo dos requisitos E aí tem uma galera Que é de outros jogos Que está botando essa pilha na cabeça da galera E aí a galera vem comentar aqui Ou entram lá no meu grupo do WhatsApp E aí vão lá no grupo e começam a falar sobre Ah, que tal fulano falou e tudo mais E aí depois essas pessoas tiram como se a gente tivesse falado E eu até cheguei a discutir com um rapaz que falou Irmão, mas eu não te falei nada Você mesmo falou que eu não te falei Ah, mas é você que traz conteúdo do jogo Pô, é isso Eu só trago conteúdo do jogo, irmão Eu não desenvolvo essa parada, tá ligado Eu não estou lá dentro para saber o que vai acontecer de fato ou não Por isso que quando a gente traz vídeo de vazamentos A gente fala São vazamentos, né E o pessoal, o público tem que entender isso, né E aí quando as pessoas chegam e falam assim Não, que vai rodar em tal celular Deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo Dá para falar ainda Quando as pessoas chegam e falam assim Ah, vai rodar em tal celular Vai rodar em tal coisa que hoje não é compatível E aí quando você acredita nisso Você só está dando munição para essas pessoas, mano Daqui um tempo, né Te chamar disso, te chamar daquilo Igual aconteceu Por quê? Porque essas pessoas Eu não estou falando que foi nenhum hater não Que falou, porque não foi Isso aí foi um criador de conteúdo Mediano de código mobile que falou E aí estava falando para a molecada E eu peguei e falei Cara, eu não estou sabendo isso aí não Então, deixando bem claro para vocês Celular que não é compatível hoje Não vai rodar, tá Não vai rodar Acredito eu que celulares Ter um negócio no Snapdragon LP, DDR, não sei o que lá Que a galera estava falando Também O que não tiver esse negócio aí Na memória do LPDDR Também não vai funcionar Alguns recursos, né Tipo upscale Tipo Frame generation Entre outras coisas Por conta Que é a tecnologia antiga Da Snapdragon, né Outro ponto Também vou matar mais uma Uma parada aqui A galera tem pedido para mim Comentar sobre o Snapdragon 8 Elite, né E também sobre o 9400 Dimensity, né Rapaziada Que gameplay do caralho Que é essa, hein, mano Pô, gostei demais E aí, eu não tenho muito O que comentar, né Eu acho que o mercado mobile Ele está se desenvolvendo De uma forma bem rápida Eu acredito, né Fielmente que Vai chegar um tempo Que a gente vai ter Celulares potentes Eu acho que esse jogo Num exemplo, assim Catastrófico Que aconteça dia 14 Vem uma bosta, tá Infelizmente Eles não vão fechar o jogo Para melhorar, tá Eles vão continuar mantendo o jogo Infelizmente, né A maioria das pessoas Que jogam hoje Que se apaixonaram Pelo estilo gameplay do jogo Vai continuar jogando Tá Mas daqui 2 Eu acredito Daqui 2 a 3 anos Essas pessoas vão jogar o jogo Tipo, de boa Igual aconteceu com o Code Mobile agora O Code Mobile hoje Você vê O Code Mobile hoje É um jogo considerado Até meio que leve E ele não é um jogo leve, né Ele é um jogo considerado Até meio que leve E pros padrões de hoje Ele é muito bom Só que lá em 2020 2021, né Quando eles trocaram Não o gráfico Mas eles trocaram A forma gráfica do jogo Que o jogo passou a ser Um pouco mais cartunesco Muitos celulares Deixaram de rodar Então, depois de anos Que os celulares Não é que o jogo Foi otimizado, tá É que os celulares Os celulares Melhoraram a tecnologia A tal ponto Que o celular Mediano Tipo De hoje É um celular que O Code Mobile Lá em 2021 Era o que rodava No Zika E hoje O Mediano Roda Lembrando Mais uma vez Pra depois Vocês não acharem Que eu tô aqui Falando abobrinha, né Estou dizendo Caso essa atualização Do dia 14 Seja uma porcaria, tá Outra coisa Que eu tô afirmando Pra você É que celulares Não compatíveis Que não são compatíveis Hoje Não vão Ser compatíveis No dia Primeiro, né Tecnologias Já acabei de falar pontos Tem o ponto De tecnologia Tem vários pontos aí Que a gente precisa debater Mas eu acho que agora Nem é o momento correto, né Eu tô dando aquela coçada nele Se ele quiser saber Se ele quiser uma foto Só pedir Aí, rapaziada Os celulares Que tão chegando agora Pô, a gente tá vendo Snapdragon 8 Elite Que é um processador De notebook Que os caras Tão trazendo Pra Android, né A Apple já faz isso Só que só nos tablets, né Ela traz o O M1 M2 M4 Somente para tablets, né Ela não traz Pra Celulares ainda Mas é o mesmo processador Que você usa Num PC da Apple Então tipo assim Cara que tem notebook Eu mesmo tenho um MacBook Com chip M2 Né E aí eu tenho O iPad aqui Com chip M4 Então Cara, a tecnologia Vai avançando E os caras vão conseguindo Fazer essas paradas aí, né O iPhone 16 mesmo Já tem um chip gráfico Incrível Então tipo O tempo vai passando E as coisas vão Evoluindo automaticamente Talvez, né E aí se a gente parar Pra analisar Você vai me perguntar Mas por que eles não lançaram O Warzone Não lançaram o Warzone Mobile Daqui dois anos É uma grande pergunta, tá É uma grande pergunta Que eu queria saber também Porque seria algo legal Né, pô Porque daí ele já lançaria O jogo numa época Em que os celulares São compatíveis Mas infelizmente Veio agora A gente continua Com a esperança Que Activision Otimize o game, tá Otimize o game E tudo mais Então a gente vai continuar Com essa esperança Eu particularmente Continuo com essa esperança Até o dia 14 Passou do dia 14, irmão Tchau e benção Se não veio bom Eu Vou trazer novidades Já falei pra você Vou trazer novidades Porque vai ter uma galera Que vai jogar Mas eu vou focar No Warzone de PC E pra mim Tá de boa, tá ligado Ah, mas você vai perder Eu não tô nem aí, irmão Vida que segue Pra todo mundo, tá ligado As coisas São assim Então é Há muita coisa, tá ligado Pô, eu acabei de apagar Um comentário De um hater, mano O cara criou a conta Pra fingir no seu Dudu Tá ligado Pra comentar porcaria aqui E a gente já sabe Quem que é Então São as coisas Que são engraçadas, né, mano Então A gente precisa ter Essa consciência, rapaziada Falando sobre a gameplay Do Rodrigo Eu Pode parecer que não Mas eu prestei atenção, né Cara É incrível como A comunidade Faz muito mais Pelo Warzone Mobile Do que a própria Activision Você tá vendo aí, ó Tamo com o quê? 10 minutos de vídeo do cara Você tá vendo aí Que o cara tá jogando de boa Ele usa um cooler, tá Mas não é um cooler Zica das Galáxias Inclusive Essa semana Vai ter aí O start Do sorteio Dos 4 coolers E aí vai ser lá No meu Instagram Se você não segue Meu Instagram Tá na descrição aqui, tá A gente vai fazer O sorteio de 4 coolers Aí vai ser em live E aí vai ser 4 ganhadores aí E talvez a gente Sorteie algum Black Cell Também Vamos ver como é Que vai ser, tá, rapaziada Mas A gameplay dele tá boa Você vê Tá jogando de boa A Macumba Que ele fez Tá lá no canal dele E eu vou deixar o canal Por que você não Canal com a Macumba aqui? Porque você tem que ajudar O cara também, irmão Não é só vem a nós Tá na hora da gente Retribuir as pessoas Que fazem alguma coisa Pela gente Pô Eu vejo nega aí Que fica batendo palma Pra negro Que chamou Xinga geral aí Tá ligado Tipo E aí agora O cara que tá ajudando Você não pode ajudar Você bate palma Pra lunático Mas não ajuda Não pode dar Uma inscrição Um like Pra quem tá fazendo O jogo crescer E aí, rapaziada Espero que meu TDAH não tenha sido Muito forte, tá Um grande beijo Aí no seu coração Que Deus continue Te abençoando Hoje e sempre, tá Lembrar você De ter uma boa semana aí Que Deus te ilumine muito Que é tudo nosso Nada deles Eu vou ficando por aqui Até a próxima Assistam Dan, 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 dan É nóis Mais tarde tem vídeo aí É tudo nosso Nada deles Mas eu fui